Então a enfermeira chegou e falou, olha tá tudo perfeito, eu fiquei 40 minutos lá, ela tá tudo perfeito Ela mexeu? Eu falei, não, ela não mexeu até agora Aí ela pegou e começou a fazer um monte de massagem na minha barriga, empurrar e ela não sentiu a neném mexer Aí ela falou, olha eu vou conversar com a médica, porque a médica ela ficou recebendo tudo por computador, né Eu vou falar com ela, vou mostrar e vamos ver se você vai ser liberado ou não Aí a médica pegou e pediu um ultrassom, aí a gente foi pro ultrassom Aí ela começou a mexer na neném, tava tudo perfeito, só que ela não tava mexendo, não tava mexendo de jeito nenhum Você passava o negocinho lá e não tava mexendo, só que o coraçãozinho dela tava perfeito Aí a médica falou pra mim, ela foi lá no quarto e falou, olha tá tudo perfeito, tudo maravilhoso Só que me deixou um pouco confusa porque ela não está mexendo E ela tem que mexer, ela não tá mexendo como ela deveria, e ela tem que mexer Então você vai dormir aqui, eu tava só no soro Você vai dormir aqui, a gente vai monitorar E amanhã de manhã você vai fazer um outro ultrassom Dependendo do ultrassom, a gente vai induzir o parto Ou você vai ser liberada Só que ela não queria induzir porque eu tava com 36 semanas e 5 dias E depois né, porque eu já tava no dia, já foi no dia